Pessoinhas mirabolantes, tudo bem com vocês? Gente, eu quero começar esse vídeo hoje agradecendo a uma senhora que eu fui na casa dela esses dias, lá em Goiânia, levar uma plantinha que ela comprou de mim, aí o que acontece? Cheguei lá gente conversando, ela me mostrou a quantidade de trabalhos que ela tem feito em cimento, vasos, cascatas, enfeites, uma quantidade de coisas imensas. E eu vi um vaso lá que eu achei muito lindo grandão, uma baciona assim desse tipo que eu gosto, sabe? E ela falou para mim, você gostou? Eu adorei! Aí ela me disse, você quer eu levar um para você cortar, para você fazer? Aí eu fiquei assim, né? Falei, como assim cortar? Ela falou, vem cá! Me levou lá, me mostrou um vaso que ela tinha comprado para as plantas dela, então o que ela fez com esse vaso? Cortou a borda dele e fez ele de forma, né? Vocês vão entender, tudo de mais para frente, fez ele de forma para fazer aquele lindão que eu vi de cimento. Então assim, eu vejo muitas pessoas, o vaso é de fibra de vidro, se não me engano, viu gente? Então eu vejo muitas pessoas procurando por formas de fibra de vidro para comprar. Estive pesquisando os preços e além de ser muito difícil encontrar, eram sobre 200 reais uma forma ou 300 e tal, ou seja, assim, um pouquinho caro, né gente? Aí, a partir da ideia dela, né? Eu pensei, falei, gente, esse vaso pode substituir as formas de fibra de vidro que se compra por aí, né? Para quando a grana está curta, vocês encontram eles nessas lojas grandes de jardinagem, né? Nas lojas grandes eu já vi. Se não me engano, um como esse deve ser em torno de 40 reais, eu acho, viu? Mas não tenho certeza não, viu gente? E eu quero agradecer imensamente a minha amiga Gilda, muito obrigado por ter me presenteado pelo vaso e você vai ver o trabalho lindo que eu fiz com ele, tá? Então vamos começar, né pessoinhas? O vaso é esse. Aí gente, ele vem com essa borda aqui, né? Com essa borda, claro que não tem como a gente usar ele como molde. Então vou começar cortando essa borda. Então, eu creio que não precisa cortar todo com vocês, né? Eu já tinha cortado essa borda aqui, né? Eu já tinha cortado um pedaço. A minha amiga falou para me cortar, gente, com isso aqui, ó, com a cegueta. Mas estava demorando, eu até comecei, mas estava demorando muito. Ou seja, se você não tiver a micro retífica, que é o que eu estou cortando, pode usar uma cegueta. Terminando de cortar, gente, passei uma lixinha aqui para tirar as rebarbas. Bem, ainda ficou um pouquinho, mas está valendo. E esses buraquinhos que ele tem aqui, ó, que eu imagino que seria da drenagem, eu estou tampando com massinha de modelar. Essas das crianças mesmo, viu? Olha lá, põe por fora, aperto, quando sai aqui, passo o dedo e pronto. Mais um. Aperto, aperto, por fora, saiu aqui, passo o dedo. É porque eu vou tampar, gente, que eu estou com medo, talvez o substrato, o substrato não, o cimento entrar por aí e dificultar na hora de desenformar. Por isso que eu estou tampando. Talvez nem atrapalhe, gente, mas eu já estou prevenindo. Vai que sim, né? Aí tem uns menorzinhos que não dá para o cimento entrar, eu não vou tampar, não. Só os maiorzinhos mesmo. Aí eu vou passar margarina nele, para desenformar melhor. Gente, eu ultimamente uso margarina, mas você pode usar óleo de cozinha, óleo diesel, o que você estiver acostumado, ok? Faço isso e já voltamos com a massa. Aí, gente, tenho aqui a massinha. Por enquanto, só cimento, água e o plastificante para cimento. Aquele que eu já falei para vocês, mas que é opcional. Esse aqui, ó, gente. Plastificante impecável. Aí, eu vou passar... Gente, eu sempre uso o plastificante nos meus trabalhos. Passamos com o pincel. Por que que eu vou passar essa primeira camada só com cimento e água? Porque eu acho que o acabamento fica melhor. Aí, isso aí é a gosto, critério de cada um, né? Passo. Terminado isso, voltamos com a próxima massa. Agora, amores, depois da matinha de cimento, eu preparei a outra massa com duas medidas de areia, uma de cimento, o plastificante, que é só um pouquinho, e a fibra de vidro que vocês... Fibra de vidro, não. A fibra sintética para a massa de cimento que vocês já conhecem, eu pus um montinho mais ou menos assim. Um tanto assim, mais ou menos. Gente, eu não estou entrando em detalhes... Ah, deixa eu terminar de falar. Antes, a hora que eu terminei com a outra massinha, eu vim com a peneira, peneirando o cimento em cima. E agora, vamos para a outra massa. Eu não estou dando detalhes da massa, gente, porque a massa é opcional, viu? Vocês usam a que vocês quiserem. E todas elas já tem no canal. Eu acho que fica cansativo ficar repetindo, né? Eu vou passar uma de mão, assim. Vou... peneirar o cimento outra vez em cima. Passar mais uma de mão. E peneirar outra vez. Vai ficar fino, gente, mas a massa com a fibra de... A fibra sintética... É fibra sintética? A fibra para o cimento. A massa com a fibra, ela não precisa ficar grossa para ter resistência. Comprovado, viu? Que eu já comprovei. Por isso que eu gosto. Porque aí, meu trabalho fica mais leve, né? Quanto menos massa, mais leve fica. Feito... Feito as duas demãos, a secar na sombra e esperar para desenformar. Então, pessoinhas, já se passaram 24 horas, agora eu vou desenformar. E eu espero que desenforme bem. Eu coloquei no sol, porque quando a gente coloca a peça no sol, fica melhor para desenformar. Vou dar umas batidinhas. E vamos ver se o trem sai. Olha, que legal. Parece que está saindo. Gente, olha que perfeição. Que massa que ficou. Aqui é o buraco que eu fiz para drenagem. Vamos virar ele. Aí, a partir desse momento, gente, se vocês quiserem fazer a cura, é deixar de molho na água por no mínimo dois dias. Eu não vou fazer. O que eu vou fazer é pintar e já volto com ele pintadinho e plantado para vocês, ok? Então, meus amores, está prontinho. Olha que fofo que ficou. O tamanzão da nossa baciona. Vocês lembram da minha bacia de Echeveria Glauca? Pois então, gente. Desfiz ela, ó. Vou recomeçar toda outra vez. Passei todas elas, porque aquele vaso já estava bem apertado. Tirei os bebês e replantei ela aqui. Aí, gente, eu passei só um ademão de tinta ocre e betume por em cima, fazendo esses risquinhos aí para ficar um pouquinho parecido com madeira. e nada de especial. Deixa eu mostrar de cá. Estão vendo? Só isso e nada mais. Agora, Sandra Brito quer saber se tem o quê? Se tem joinha. Se tem joinha para o meu vaso e para minhas glaucas que foram replantadinhas, ó. Agora é só esperar a bacia encher e ficar lindona. Amadinhos, Sandra Brito fica por aqui. É tudo o que tínhamos para hoje. Eu espero que a dica possa servir para vocês. Que vocês encontrem aí algum modelo legal desses vasos de fibra de vidro para fazer de molde. Que, na verdade, gente, economiza um din-din enorme. E, mais uma vez, Gilda, brigadu! Sandra Brito se foi! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho